Vamos para o nosso segundo review de tanque nível 10, agora com o T110E5, tanque pesado americano de nível 10 E vamos aí com a presença do tanque, é um tanque que eu adoro, gosto muito de jogar com ele Já foi melhor, há um tempo atrás ele foi nerfado, teve a cúpula nerfada, o efetivo aí era de 260mm, agora caiu para 240mm Mas, isso daí vai ser imperceptível se você não tiver muito problema com esse tipo de coisa, sabe, eu acho que pelo tempo de mira dele ser muito rápido, dá para se expor por muito pouco tempo O pessoal não vai conseguir ter tempo de acertar a cúpula Agora, aí, a munição os 18 padrão, 20 premium, 4 explosivas, eu estou usando muita bala premium porque eu estou batalhando há muito tempo para pegar a terceira marca nesse tanque Mas ainda não consegui, sobre consumíveis, kit grande de conserto, kit pequeno de conserto e kit pequeno de primeiros socorros Por que? Eu não rodo coca nele, porque acaba, eu acho que, acaba sendo mais importante rodar com dois kits de conserto Porque o pessoal vai te traquear toda hora, você vai ficar dando a cara toda hora, o pessoal vai te traquear, ele é um tanque fácil de traquear, a esteira dele não tem muito HP Então, eu acho melhor rodar com dois kits grandes de conserto A coca não vai fazer muita diferença no reload, vai tirar um 0.30 e não vai fazer muita diferença Sobre equipamento, eu rodo com pilão, estabilizador e ventilação Para quem tem que ter a terceira marca é uma boa, sim, colocar lentes porque ele acaba dando mais a quantidade de visão Eu já vi gente rodando assim, o Turkey roda desse jeito também, com lentes E tirando isso daí, mesmo que ele tenha a munição fraca, não coloque aquele equipamento lá de caixa de munição única Não coloca, não vai ser uma boa, vai ocupar um slot de vaga e não vai levantar nada Quase nada Aí sobre os pacotes dele, ele tem um tempo de mira muito bom, com uma precisão mediana Precisão de tanque americano é mediana, aquela coisa Alcantivisão dele é padrão de nível 10 A penetração dele é muito boa, a bala gordo dele acaba furando muita coisa Mas relembrando que é uma bala hit, uma bala lenta, não furabilidade espaçada Esse é o problema, é o comparativo que ele pede com o Shifton Aí nos equipamentos Os equipamentos do D5 é o seguinte, eu vou falar na ordem Ser sentido, com certos Ou irmão de armas na frente, ser sentido Irmão de armas, com certos Mecânico esteiros também é uma ótima O que mais? Tiro rápido eu acho que é só colocar depois porque ele não muda muito Quem não roda ele com o instintor Coloca urgente manutenção preventiva e combate incêndios nele E outra, uma coisa super importante para colocar nele porque a caixa de munição dele é de papel É colocar O armazenamento seguro Coloca armazenamento seguro nele porque ele vai dar problema na caixa de munição toda hora Vendo os módulos, eu vou mostrar aí a munição, o motor dele, como o dano dos tanques O ponto fraco dele é lower glacis, só que ele é cheio de ponto fraco Ele é cheio de ponto fraco, mas é aquele negócio, cheio de ponto fraco pequeno que o pessoal costuma ter dificuldade de acertar O lower glacis dele acaba sendo um pouco fraco, mas escondendo isso daí não é muito difícil esconder Numa duna de areia, como se escondendo facilidade A piglete dele não é tão Blindada, só que tem uma angulação muito boa A cúpula dele é uma cúpula que, como eu disse, foi nerfada, era melhor, mas ainda é muito boa O pessoal ainda dá umas trolladas aí na hora de acertar E aí, nesse faroletinho que eu mostrando, acaba sendo um ponto fraco dele Eu testei lá no campo de provas e dá sim pra furar isso daí, mas com bala premium Em cima do farolete ali na frente dele, dá pra furar A cúpula dele é melhor mirar nos pontos menos angulados possíveis, mas no centro da cúpula e embaixo Vai ter problemas se você mirar muito no campo, porque vai dar ricochê e depois vai falar que o E5 é OP Não, não é, é só saber mirar nele com calma O side scraping dele não pode exagerar de jeito nenhum Tem que ser um side scraping expondo muito pouquinho na lateral Senão ele acaba mostrando a lateral e aquele problema A caixa munição dele é muito exposta e é muito fácil levar a Mohawk Falando mais aí sobre o tank, é um tank excelente, tá Eu gosto muito desse tank, é um tank que vale muito a pena pegar A linha dele, T32, é um tank excelente M113 é o que eu menos gostei assim, mas é um tank muito bom O problema é a torre dele T29 não tem nem o que falar do caralho aquele tank E o resto aí, deixar baixo, passar rapidinho, ninguém vai ter problema não É, então ó, é um tank que eu recomendo muito, tá Mas tomar muito cuidado na hora de jogar com ele, porque ele é frágil Ele não é um tank igual eu falei do E100, que é segurar tiro, angular torre, angular chassi Isso daí você pode fazer uma angulação no chassi, só que leve Não exagera na angulação no chassi, certo Vale sim a pena comprar Com esse feat aí que eu passei, caso você tenha dificuldade de pegar a marca Coloca lentes, não tem problema em substituir a ventilação por lentes E é um tank excelente, vale muito a pena comprar esse tank Eu acho os melhores e pesados aí do jogo, certo Valeu, até talvez o próximo vídeo Tchau Tchau